O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro, foi instituído em 1982 e representa o nascimento das reivindicações de cidadania e participação em igualdade de condições. Paulo Carneiro, que já foi presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Caxias, mas que hoje é um ativista da causa, sabe muito bem o que isso significa. Essa data, o dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, ela tem uma representatividade, uma representação muito grande, porque ela convoca a reflexão em Julimar. E eu acredito que uma das principais é a questão do protagonismo da pessoa com deficiência, de a sociedade achar que as pessoas com deficiência não têm capacidade, não têm suas habilidades e suas competências, que é um grande engano, que é um grande erro. Paulo guarda na memória, não apenas na cabeça, mas também em documento, um recorte de um jornal que traz uma reportagem publicada pelo Jornal Pequeno em 2010, em que reivindicava uma rampa de acesso ao prédio da Delegacia de Polícia. Hoje, não apenas a Delegacia, mas a Câmara Municipal e outros órgãos públicos também exibem o acesso a cadeirantes, a exemplo da Praça Gonçalves Dias. Negar avanços é negar a própria luta, né, Julimar? Mas a gente encontra ainda, né, barreiras arquitetônicas. As pessoas, a sociedade, ela tem que fazer essa reflexão, sobretudo no dia de hoje. Pensar o que eu estou fazendo, o que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para promover acesso, para promover inclusão, para promover o protagonismo da pessoa com deficiência, né? Segundo o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, o que significa 24% da população que declarou alguma dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas, enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou possuir deficiência mental ou intelectual. Nas escolas, segundo os dados do Ministério da Educação e Cultura, o acesso às pessoas com deficiência aumentou 381% entre 2003 e 2014. Neste intervalo, o número de matrículas de pessoas com deficiência saltou de mais de 100 mil para mais de 600 mil matrículas. Para Paulo Carneiro, o acesso não está reduzido apenas à locomoção física, mas há algo mais amplo. A acessibilidade, ela permeia por todos os espaços. O acesso à saúde, acesso à educação, acesso ao lazer, acesso ao transporte, acesso ao emprego, então assim, nós somos pessoas como todas as outras pessoas e temos todas essas necessidades, a necessidade que todas as outras pessoas têm. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.